A população de Bens de Fortaleza está apavorada. Isso é um fato. Provado e comprovado. Você está desempregado há pouco tempo? Coisa de dois, três meses. É que não está fácil para ninguém, sabe? O negócio está difícil. Otávio, meu amigo, eu tenho uma forte suspeita que um dos nossos companheiros anda falando demais por aí. Ele não vai fazer nada com a gente. Eu te garanto. Nossa conversa foi super tranquila. Você não sabe do que o Bojan é capaz. E você não sabe do que o Bojan é capaz de ver. Eu tô falando do que o Bojan é capaz. Eu tô de bojan é capaz. Eu tô de bojanha. E eu tô de bombas. E eu tô falando do que o Bojan é capaz de ver. Obrigado.